Hardstore, update yourself. Olá, bem-vindos à Hardstore TV. Estou aqui desta vez para fazer o overview do VM410, um headset da Cougar que vem em várias versões de cor. Esta versão aqui que eu vou mostrar para vocês tem detalhes na cor cinza, também existe headset com detalhes na cor azul, outros com a cor verde, outros também com a cor laranja e, por fim, existe a versão que vem toda na cor preta. Ele consegue ser compatível com vários tipos de dispositivos, desde computador, celulares até consoles e possui drivers de 53mm e também é um headset muito leve. Agora vamos dar uma olhada em outras características dele. Antes de mostrar todos estes itens que vem junto com o headset dentro da caixa, eu vou deixar na tela para vocês as especificações técnicas do VM410 para que consigam comparar com outros modelos de headset, caso seja necessário para decidir qual comprar. Então, aqui primeiro nós temos o manual com as informações básicas para conseguir utilizar o headset. O microfone, que é destacável, obviamente, dá para ver aqui a conexão que vai no fone. Ele é maleável e consegue guardar bastante a posição que foi colocada. Então, bem fácil de manusear e direcionar para a boca. Na ponta aqui, o microfone pode ser colocado este filtro aqui. É bem interessante utilizar para ficar ainda melhor o áudio. Depois nós temos essas duas conchas aqui com revestimento em tecido. Vem instalado no fone o revestimento em couro sintético. Então, dois pares de conchas, esta aqui e a outra aqui está instalada no fone. Bem fácil de substituir. Tem aqui estes pinos que fazem a conexão com o fone. Então, é só empurrar que vai ser conectado no fone. Para retirar, é só puxar com um pouquinho de força, que vai sair sem maiores problemas. Notem que tem aqui também a posição que vai no fone, direita e esquerda. Então, coloquem nas posições certinhas. E por último, temos aqui estes dois itens. Primeiro, o cabo, ele tem mais ou menos dois metros. Vem revestido em nylon, bastante bonito e maleável, apesar do revestimento. Na ponta, nós temos aqui as conexões. Vai uma conexão na direita e outra na esquerda. Vocês vão precisar colocar o conector e girar, porque ele tem uma pequena trava aqui nas laterais, tanto em um quanto no outro. Isso vai garantir que não fique caindo o fio direto conectado no fone. E na outra ponta, nós temos aqui uma conexão apenas. Ela vai servir para ser utilizada em notebooks, celular, enfim, equipamentos que têm apenas uma conexão de som, que vai conseguir fazer a leitura tanto do fone quanto do microfone. E também aqui no cabo, nós temos um controle, que vai servir para mutar o microfone. E também temos o controle do áudio. Pode aumentar ou reduzir o volume através deste controle aqui. E por último, nós temos aqui um splitter. Ele vai servir para poder fazer a divisão do áudio, do fone e também do microfone. Então, este cabo aqui pode ser utilizado para conectar o VM410 no computador, por exemplo. Coloca aqui aquele cabo que eu acabei de mostrar e as duas pontas vão no computador. Finalmente, o VM410 aqui para vocês. Então, nós temos as conchas auriculares que são revestidas em couro sintético, como eu já tinha falado anteriormente. Elas vêm com a sinalização das laterais direita e esquerda para vocês seguirem e conseguirem instalar corretamente. Tem a repetição aqui das letras também. como referência de orientação. E então, nós conseguimos trocar elas facilmente por aquele outro par que eu mostrei mais no início do vídeo. Nas laterais do fone, nós temos a marca aqui e também aqui, os dois lados. temos as conexões para o cabo que eu mostrei também mais no início do vídeo. É bem fácil de instalar. É só encaixar e girar um pouquinho que ele vai travar. E também tem ali o local onde vai o microfone. Eu vou pegar o microfone só para mostrar para vocês como fica. Microfone, conexão, colocou aqui, empurrou, sentiu que travou, pronto. Só colocar na direção que preferir e tudo certo. Vou tirar aqui para ficar mais fácil de manusear. Na parte superior do headset, nós temos aqui duas hastes de metal que são parafusadas aqui nesta outra parte da concha auricular, igual do outro lado. Tem também esta faixa aqui que vai servir para fazer a regulagem dependendo do tamanho da cabeça de quem estiver utilizando. Só que a diferença desta faixa aqui, em comparação a outros headsets, é a seguinte. Em outros headsets, normalmente, isto aqui é bastante flexível, é emborrachado, parece um tipo de um elástico. Aqui é uma faixa fixa. Então, a regulagem é diferente. Dos lados, tem botões. Eu já havia mostrado aqui com a sinalização. Então, bem fácil de regular. Pegou aqui os dois botões, apertou um pouquinho, consegue diminuir para quem tiver a cabeça menor. Apertou aqui, aumentou. Vai conseguir ser utilizado o fone para uma pessoa com a cabeça um pouco maior. Então, bem fácil de regular. Tem aqui a regulagem, faz uns estralhinhos para a pessoa ter um melhor controle de onde está colocando o ajuste. Então, bem fácil. O material parece bastante resistente, tem um reforço aqui com tecido. Acho que o fone vai durar bastante tempo. Temos aqui um pouquinho de movimento também. Isso vai ajudar no conforto, porque nem todo mundo é igual. Vai ter a cabeça um pouco maior, um pouco menor. Vai utilizar o fone um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás na cabeça. Então, isso é bastante importante ter esse ajuste e esses outros ajustes aqui disponíveis no headset. Quanto ao peso dele, ele é bastante leve. Tem menos de 300 gramas. Então, muito fácil de utilizar por várias horas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Caso tenham gostado, deixem seu like, compartilhem ele e se inscrevam no canal. Caso tenham gostado do headset, o link logo abaixo na descrição está disponível para que vocês consigam comprar o VM-400 C10. Valeu, até a próxima!